Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, vocês tem me perguntado bastante aí no grupo, no canal, como que eu faço para combater os pernilongos, as moscas no meu canaril, tá bom? Então eu ainda não tinha feito vídeo falando a respeito de como eu fazia, em específico, um vídeo em específico falando, tá? Então eu resolvi fazer esse vídeo, é um vídeo pequeno, mas eu vou passar aqui algumas dicas de como eu combato essas pragas aí, esses ataques de pernilongos e moscas no meu canaril, tá bom? Primeiramente, gente, o meu canaril é num local fechado, é um quarto, então ele tem janelas, ele tem umas janelas bem amplas, então eu coloco nessas janelas telinhas. Essas telinhas você encontra facilmente em casas de artesanatos e depósitos, tá bom? Você encontra ali essa telinha, então eu coloco essa telinha, ela é bem fininha, atrapalha aí, impede que os pernilongos, moscas em si, insetos ali que sejam, entrem no seu canaril, tá bom? Mas se você não tem o seu canaril num local fechado, num quarto, igual eu falei aqui, o que você pode fazer? Você pode estar utilizando outros métodos, tá bom? Porque tem muita gente que cria canários, né? Na casa mesmo, na varanda, na cozinha, o pessoal deixa a gaiola ali e tal, né? Então o que você pode estar utilizando? Eu utilizo essa aparelhinha aqui, ó, tá? Inclusive eu tenho alguns canários que ficam fora deste canaril que eu tenho, então eu utilizo isso aqui também, é ali no ambiente onde eles estão, tá? É um aparelhinho, tá? Você conecta na tomada ali, tem essa partilha, essa partilha você coloca, você coloca nesse aparelhinho, tá? Encontra ali em supermercados, né? Esse aparelhinho com essa partilha, depois você compra só a partilha e coloca na tomada, deixa durante a noite ali, show de bola, tá bom? Então evita bastante, não faz mal para seus canários, beleza? Não aconselho vocês a usar o aerosol, estes tipos de spray, tá bom? De veneno, não utilize, que isso aqui é um veneno para as aves, tá bom? Você pode usar na sua casa, tá? Mas não bata ali próximo a seus canários, tá bom? Porque ele solta um jato ali de veneno, né? Aquela fomaça ali, aquele, a que vai ficar ali, bem impregnada ali, pode entrar na respiração ali, no narizinho ali das suas aves e acabar matando. Se você tiver filhotes, então, perigo, tá? Os filhotes não resistem a este tipo de veneno, tá? Ele é bastante, bastante forte, então não jogue isso aqui, nem no canário fechado e nem próximo às suas gaiolas ali, se você tiver aí dentro da sua casa, tá bom? Então, ele, como eu disse, é um jato forte que ele solta ali e essa fumaça pode acabar matando seus canários ou adoecendo, beleza? Como eu disse, gente, não tem segredo, tá? É assim que eu combato ali o ataque de pernilongo, moscas em si, no meu canaril, tá bom? E ficou a dica aí, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscrevam no meu canal, gente, por favor. Eu vou ficando por aqui, tá? Desde já agradeço, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e esteja presente na casa de cada um aí, tá bom? Sucesso aí, gente, sucesso sempre, tá bom? Um abração, fique com Deus, tchau!